1918 Uma coisa interessante aqui, como você pode ver Sempre aqui é tradicional Esses milhos aqui A gente costuma ver muito nas praças do pessoal Fazendo e a castanha Olha só, legal Então isso é bem tradicional turco O cultivo E a venda do milho É, castanha Castanha Você vê que tem várias Aqui um ônibus Faz um passeio pela cidade Istambul Cuidado Vai lá Tchau 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 Tchau